ZOMBIE APOCALYPSE Salve, salve galerinha, Firmeza M2 Game na área, tô de volta com mais um vídeo pessoal E falando novamente aí sobre o Call of Duty Mobile, Firmeza? Mais uma notícia aí sobre o jogo Galera, saiu aqui no Twitter, né, um dos Twitter do Call of Duty Mobile, tá? Que será lançado um novo mapa pro jogo, tá? Mais um mapinha aí, sensacional, só tem a acrescentar o jogo, tá? E também abre uma becha, porque até o lançamento do jogo mais coisas podem vir, né? Mais coisas podem ser adicionadas ao game Mais modo de jogo, mais armas, mais mapas, né? Entre outros, né? Outras coisas interessantes só pra acrescentar ainda mais esse belo jogo que está por vir Referente à beta, referente ao jogo Galera, tá previsto pra janeiro e final de janeiro, tá? Janeiro e fevereiro ali, finalzinho, tá? Pra sair uma beta, beleza? Então vamos aguardar aí, porque quanto menos a gente esperar, né? Pode parecer, bum, aquele baque assim Foi igual só a Alpha A Alpha, ninguém tava esperando sair aquela Alpha ali A Alpha veio e chegou e pegou todo mundo de surpresa, tá? Então vamos esperar, tá? Vamos ser, né? Vamos ficar calmos, tá? Eu sei que todo mundo tá ansioso, eu tô ansioso Muita gente quer jogar Mas vamos ficar calmos que em breve Daqui a pouco o jogo, né? Vai tá aí, disponível pra todo mundo tá jogando, tá? Vamos falar sobre esse mapa aqui Esse mapa aqui É o mapa terminal, galera, tá? É do Modern... Do MW2, tá? Mapazinho mediano, muito bom Muita gente fala bem desse mapa Fala que é um mapa nostálgico, tá? Muita gente fala bem do mapa Mapa muito interessante, tá? Então a galera vai gostar de jogar esse mapa aqui Então eu só tenho a acrescentar ao game esse mapa Muito maneiro, tem um aviãozinho ali e tal Muita hora esse mapa Muito, muito mais mesmo Vou dar um control mais aqui, ó Na fotinha Fechar esse aqui Beleza, aí ó Mapinha aí, ó Top demais, mano Top demais Da hora, da hora o mapa Muito maneiro, sensacional aí Só... Galera, tô falando Esse jogo vai dar o que falar ainda Vai dar o que falar Outra coisa também que eu tenho que comentar com vocês Aqui a falar a respeito Né? Falar a respeito É sobre isso aí, ó Isso aí, galera É a sala custom do jogo, né? É... A partida é... Custom... É... É... Custom room, né? Quem é lá no inglês, né? É... E também tem outra É... Não vai... Não vai ser necessário Ter cartão Essas coisas pra você criar a sala Não Vai ser liberado, tá? Você pode fazer o quanto você quiser Com quem você quiser Sem problema nenhum, tá? Vai ser liberado, tá? Eu só não sei Se vai ter o... Todos os modos, tá? Porque não dá pra ler ali Porque tá em chinês Mas eu vou traduzir Mas creio que sim, tá? Se tem que falar Que sala é customizada Então Será liberado vários tipos de Modo de jogo Pra você jogar em custom Sensacional Muito top mesmo Mais uma coisa muito boa Que eles acrescentaram Ao jogo Vai ficar muito bom Dá pra você até fazer campeonato Desse jogo Vai ser uma coisa muito boa Seja um sinal que Mais pra frente Pro futuro Pode rolar campeonato de COD Imagina um campzinho de COD No mobile Muito bom Sensacional mesmo Pessoal Então Praticamente É só isso que eu tenho a dizer Eu vim trazer pra vocês Essa notícia Essa informação Referente aí A mais um mapa Que vai ser acrescentado no COD E também sobre Uma imagem da sala custom Do jogo A sala aí A custom room É o lobby O lobby não Aí o O início do Do jogo Como é que é A escolha de A hora de escolher os players Então Tá bem legalzinho Bem feito Bem bacana Tem até uma pessoa aqui Com a foto Cinco pessoas de um lado Cinco pessoas do outro Padrãozinho do COD Maneiro Top demais Aí você deve escolher aqui Você deve mexer com outros pontos Se tem o O O Vant Lá Se você Pode usar Os seus Os seus acessórios Entre outras coisas Muito bom Top demais Então é isso pessoal Muito obrigado Mais uma vez Não esqueça de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Daquela força Com o M2 Games Muito obrigado pelo feedback Sensacional mesmo Vocês são demais Ela tá crescendo Muito obrigado Mesmo E também não esqueça De ativar o sininho De notificações Para que sempre vocês possam Estar recebendo aí Notícias sobre o COD Mobile E outro jogo mobile Entendeu? Tamo junto pessoal Forte abraço Valeu Falou É nóis Tchau 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 Tchau